Olá família boa, daqui fala o biomédico Nathaniel, venho por essa trazer uma novas dicas, nova aula e a gente vamos conhecer o microscópio, cada funcionabilidade que ele tem, cada elemento, não esteja por dentro, deixa teu like, se inscreva, compartilha o vídeo, fazendo isso estarás a me ajudar, sem mais enrolação, vambora para o vídeo. Oi pessoal, eu vou mover aqui a câmera, mostrando ele, que a gente vai falar do microscópio, então vou colocar aqui ele, primeiramente a gente, nós temos as oculares, as oculares que elas são removidas, e essa oculares que eu tenho aqui, ela tem um aumento de 10x, um aumento de 10x, depois das oculares nós temos essa parte que está aqui, esta que está aqui, esta, esta aqui, que nós chamamos de tubo, tubo né, depois nós temos esta parte que está aqui, que nós chamamos de coluna ou braço, coluna ou braço, esta parte que eu estou a segurar aqui, chama-se coluna ou braço, e nós temos esta parte que está aqui, esta aqui, chama-se o revolver, ele que permite que você troque das objetivas, estas daqui são as objetivas, nós temos aqui a objetiva de 100x, vamos começar de uma maneira crescente, temos a objetiva de 4x, temos a objetiva de 10x, e temos a objetiva de 40x, e temos a objetiva de 100x, essa objetiva de 100x, é possível só a visualização com o olho de imersão, sem o olho de imersão, você não consegue visualizar o material biológico ou a amostra, aqui, nesta aqui, nós temos aqui, aqui a platina, ou a base, né, temos aqui a platina, temos aqui a platina, ok, e aqui eu tenho uma presilha, esta que está aqui, é a presilha, esta aqui, por que é presilha? Porque ele ajuda a prender a lâmina microscópica, então, ela prende assim, é a presilha, esta que está aqui, e mais adiante, nós temos aqui o parafuso mini, macrométrico, ele que permite levantar a platina, levantar a platina, como você vê, e baixar a platina, ao achar o campo, você precisa de levantar ela, a platina, com o parafuso macrométrico, até a objetiva, e aí, você vai poder achar o campo, e temos o parafuso micrométrico, o micrométrico, que serve para focagem e desfocagem do campo microscópico, e aqui, nós temos o comando de chariot, isto mesmo, este, ele serve para levar a platina para frente e para trás, e temos o maior e temos o pequeno, o menor, então, o menor serve para levar a lâmina na lateral, tanto esquerda como direita, o maior serve para levar para trás e para frente, e mais adiante, nós temos o botão de liga e desliga, este é o botão de liga e desliga, vamos fazer uma esperança de ligar aqui, o microscópio na fonte, aqui, ok, na tomada, então, aqui temos o botão de liga, desliga, aí, vocês viram que ligou, então, tem o botão de desliga, e aqui temos o botão da fonte luminosa, este aqui, que vai ajudar a regular a nossa luminosidade no microscópio, porque nem todo, nem todo exame, vamos fazer com a luz, com uma densidade da luz muito forte, então, tem outros exames, como o exame de urina, a gente precisa de reduzir a fonte luminosa, né, para nós ter a melhor visualização do campo microscópio, então, aqui, nós aumentamos e nós diminuímos, então, este é o microscópio óptico, né, obviamente, e é um dos aparelhos que o técnico de laboratório ou biomédico usa mais, constantemente, está sempre ligado a ele, então, é importante conhecer ele, então, esta é a dica, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, porque, e deixa o teu like, se inscrevendo, estarás a me ajudar, estarás a me ajudar a trazer mais conteúdos acerca desta área maravilhosa, então, sem mais enrolação, até a próxima.